Essa seria uma cena até normal, né? Da gente ver por aí. Imagina só, vizinhas, amigas, sentadas à calçada, mexendo no celular, falando da vizinhança, conversando sobre a vida. Pois é, deveria ser uma cena normal se não estivessem correndo um grande risco. Vocês podem parar de fingir já, tá? Eu tô fingindo não. É porque os bandidos chegaram em Messejana e se depararam com essa cena. Mulheres na calçada, conversando, mexendo ao celular. Fizeram um verdadeiro arrastão. Sairam, ó, só recolhendo o celular, botando nos bolsos, pulando na moto e fugindo. Isso tem acontecido não só na Messejana, mas também em vários outros bairros aqui da capital. Nesse caso de Messejana, as mulheres que foram assaltadas informaram pra polícia terem visto um táxi dando apoio a toda a ação. Vamos acompanhar essa matéria que serve de alerta pra você. A tradição de ficar sentado à frente de casa, algo muito característico dos ambientes familiares aqui do bairro Messejana, foi interrompida pela ação de um criminoso. Esse homem que aparece na imagem, que vocês podem observar a partir de agora. Ele se aproxima do ambiente em que as pessoas estão, já com a arma na mão, anuncia o assalto e rouba vários aparelhos celulares. As pessoas estavam reunidas aqui, na frente dessa residência, quando foram surpreendidas por essa ação criminosa. Dona Valéria, como é que foi pra senhora passar por essa situação? Foi humilhante, foi frustrante, porque ele botou a arma na cabeça da minha sobrinha. E eu tava do lado dela, sentada aqui, ela estava aqui, ele ficou aqui com a arma, todo o tempo apontando a arma pra todo mundo. E eu fiquei frustrada, porque eu não podia fazer nada, com medo dele atirar na minha mãe, nas minhas irmãs, até na minha própria sobrinha. Enquanto ele, com violência mesmo, dizia, passa o celular, querendo o celular de todo jeito. E a gente não podia fazer nada. A gente sempre se reúne. A gente é uma família de dez irmãos. A gente ama nessa mãe qualquer perigo que venha a ameaçar a liberdade da gente de ficar na calçada, porque assim, o nosso divertimento é vir pra cá. E a gente ficou revoltado. A gente está revoltado. E aí, dona Francisca? A senhora tava nos contando que esse tipo de situação não é costumeira acontecer aqui, né, no bairro? Nunca, porque nós já moramos aqui há 45 anos. Então, sempre estivemos aqui na calçada, todos os dias, até como eu lhe disse, a minha família é muito numerosa. E aí, final de semana, vem neto, sobrinho, genro, nora, todo mundo. Então, lá dentro, é pequeno, apertado. E fica muito quente. Então, a gente costuma ficar na calçada. E ontem, fomos surpreendidos com esse rapaz. Eu, de início, como os meus netos têm muitos amigos, eles sempre veem os amigos. E eu, de início, achei que era uma brincadeira, apesar de eu ter visto a arma, mas não entendi se era uma arma. Eu pensei que era um pedaço de pau, uma coisa assim. Eu só percebi que era uma arma quando ele botou na nuca da minha sobrinha, da minha neta, casada com o meu neto. Dizendo, passe o celular, porque ele falou baixinho. Depois que ele aumentou a voz, que eu virei a cabeça assim, para trás dela foi que eu vi que era uma arma. Está entendendo? Agora, a minha maior revolta, a gente perdeu o celular, a gente compra outro. O problema agora é a nossa segurança. Porque como nós não tínhamos esse problema antes, e agora está tendo, que está tendo roubo de carro, de pneu, de bateria, entrando nas casas, aqui no quarteirão. Estou falando desse quarteirão. O assalto à mão armada, com pessoas, mulheres grávidas, com revolta na cabeça, aqui só nesse quarteirão. E isso é que não está se admitindo. Quer dizer, eu não posso, dentro da minha própria casa, ficar com medo, refém de vagabundo. Ok. Esse é o apelo das pessoas que moram aqui na rua Homem de Melo. Foi nesse cenário em que a ação criminosa aconteceu, após rodar os celulares das vítimas. O criminoso, esse que aparece na imagem, vocês estão vendo mais uma vez, ele tomou esse rumo. Ele saiu nessa direção. Na sequência, ele foi flagrado por uma câmera de segurança, que vocês podem acompanhar aí a imagem, o momento em que ele corre durante a fuga. De acordo com os moradores aqui da rua Homem de Melo, na sequência, um carro teria dado apoio a essa ação criminosa. E as pessoas esperam, claro, que as autoridades tomem as devidas providências. Eles registraram o boletim de ocorrência virtual e agora esperam que esse criminoso, que praticou essa ação, seja identificado e preso. Alânio Pereira, para o Cidade 190. Zé, situação está difícil, né, Manu? Está complicado. O pessoal que gosta de sentar na calçada, tenha cuidado. Tem gente dizendo assim, pelo menos no meu bairro eu ainda posso sentar na calçada. Não fale de onde a senhora vai, não, porque senão o bandido vai para lá. E se for sentar na calçada, faz que nem eu fiz naquele dia aqui no programa. Bota o celular dentro de uma panela e fica mexendo com o celular dentro da panela. Finge que está comendo. Finge que está comendo alguma coisa. Finge que está comendo.